Seis pessoas ficaram feridas num acidente que envolveu pelo menos dois carros. Isso aconteceu no Contorno Norte, hein? Atenção quem vai passar por essa região, entre Curitiba e Almirante Tamandaré, na região metropolitana. Entre as vítimas, está uma criança de apenas quatro anos de idade. O acidente foi muito feio. É Contorno Norte, põe no ar. Mais uma vez, o motorista que passou pelo Contorno Norte encontrou o trânsito complicado. Uma colisão frontal deixou a pista fechada e vários feridos. Desta vez, o acidente foi registrado próximo ao viaduto da rua Justo Manfrão, em Santa Velocidade. E dois carros ficaram destruídos. Até que todas as vítimas fossem atendidas, longas filas se formaram nos dois sentidos do contorno. Seu João Maria estava na caminhonete que se envolveu na colisão. Segundo ele, tudo aconteceu por conta de uma ultrapassagem forçada. E ele saiu totalmente, desviando a carreta e invadiu a pista contrária, bolando de carro. E não teve como não desviar. Subimos no meio fio ali, tudo. E não... e deu... Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, aqui no Contorno Norte, pelo menos seis pessoas ficaram feridas. As vítimas em estado mais delicado estavam nesta Paraty. A situação foi bastante complicada. O socorro até foi rápido. A chegada rápida aqui dos homens do Corpo de Bombeiros. A gente observa que nesta Paraty estavam homens que trabalham na construção civil. E aí veio tinta, veio corda, ferramenta, tudo pra cima das vítimas. Duas precisaram do atendimento médico. Uma delas, inclusive, foi levada de helicóptero. Pro resgate às vítimas, o Corpo de Bombeiros teve que serrar aqui parte da lateral do carro. Minha esposa, a minha nora, o meu filho, a minha neta, se machucaram um pouco. Machucou o acuselo, o peito, o pescoço, né? Foi um milagre de nós estar tudo com vida. Se fosse um carro pequeno, estava tudo morto. A pista ficou fechada por mais de uma hora.